O incêndio que atinge o Parque Nacional da Ibiapaba há quase duas semanas está mais perto de ser controlado. Em algumas áreas o fogo já foi debelado, entre elas a ladeira da Palmeira, que era a maior preocupação. Cerca de 60 homens, entre brigadistas, bombeiros e voluntários, se revezam no combate às chamas. Mas ainda há dificuldades para chegar a alguns pontos por causa do difícil acesso. O incêndio já destruiu mais de mil hectares de vegetação. A imensa nuvem de fumaça ainda rodeia a chapada da Ibiapaba. Por cima e principalmente na parte de baixo da serra, é possível ver os focos em várias partes das encostas. Quase 15 dias se passaram desde o início das chamas e a destruição do Parque Nacional continua. A gente está hoje com três focos de incêndio. Um no janeiro, que nós não estamos combatendo, porque nós priorizamos o ar da região do Palmeira, que é uma área que poderia ir para a área de uso público do parque. Então essa está sob controle. A gente está monitorando, a equipe está sendo para monitoramento. Tem outra área na Roça Velha, que nós temos duas equipes lá. Gilson Mota estima entre mil a mil e quinhentos hectares a área atingida pelo fogo. E o tempo tem sido o fator determinante na luta contra o incêndio, considerado o maior da história do parque. Mesmo com o reforço na operação, as adversidades tornam o trabalho complicado. Para a gente chegar na área do fogo, leva de torno de duas horas, então os brigadistas já chegam um pouco cansados. Então tem áreas que a gente não consegue chegar com gente. É muito trabalhoso, realmente um incêndio. Nós estamos com um estado de calor muito grande, muito quente, muito vento. Então nessa hora, que é a hora crucial, que a gente está atacando o fogo. Enquanto novos voluntários chegam à sede do ICMB, os brigadistas acampados no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Freixeirinha renovam as energias para voltar ao trabalho, que já dura quase duas semanas. É aqui onde são definidas as estratégias de combate, de acordo com a variação climática. Quando não dá para a gente dar o combate direto, a gente está fazendo o combate em defesa, fazendo uma linha de defesa, quando não dá para chegar para ela. Por ser um local de difícil acesso, a gente está trabalhando mais com estratégia, mais de defesa por longe. Cerca de 60 homens, entre brigadistas de Ubajara e Kixaramobim, corpo de bombeiros e voluntários, se revezam no combate às chamas. A operação conta também com o apoio de uma aeronave da Ciopa Air. E ainda assim, não é possível dizer quando o incêndio será totalmente controlado. Não tem como lhe dizer com mais precisão, porque o clima que está aí, ele está favorecendo mais, é para o fogo, não para a gente. A missão para salvar o meio ambiente parece interminável. No final da tarde, a vegetação seca volta a fumegar. E quando a noite cai, as labaredas se levantam novamente, com um som que todos gostariam de apagar da mata e da memória. E aí E aí